Deputado, deputada Jô Moraes, PC do B, Minas Gerais. Senhor Presidente, eu queria nesta oportunidade me congratular e emprestar meu apoio e a solidariedade aos servidores públicos municipais de Belo Horizonte que estão realizando a sua mobilização, o seu movimento grevista no sentido do seu fortalecimento. Nós precisamos compreender que quando a categoria dos servidores públicos se mobiliza, ele tem como objetivo central melhorar a prestação de serviços. Por isso que as demandas salariais, as demandas de carreira e a adequação das suas funções é algo que está sempre posto no dia a dia do serviço público. Cumprimento a existência no dia 15 da primeira mesa de negociação. E o clima que foi instalado aponta para as possibilidades de que efetivamente a categoria tenha ganhos, tenha reconhecimento e tenha sua valorização.